O Vigilhão do Celebrai já vem de alguns tempos, né Pastor João? Sim. Vem com a Vigilhão do Celebrai e depois do Vigilhão, que deu certo, é um projeto que realmente deu muito certo, vocês são prova disso, que é um dos maiores eventos que acontecem aqui no Rio de Janeiro e Deus colocou no coração do Pastor de estar abençoando vidas de cantores que hoje são contratados e estão sendo bênção para o Brasil, levando canções abençoadas, estão sendo um canal de bênção para esse grande Brasil. Bom, como o José estava falando, ele tem 5 anos, né, tem a gravadora, uns 10 anos atrás do Senhor, né, me deu uma revelação, um projeto e o Senhor foi só, cada vez mais, crescendo esse desejo dentro do coração de realizar esse trabalho, só que o Senhor falou para mim que seria algo maior. Hoje eu vendo e vejo que realmente era muito mais. Então o Senhor me deu uma revelação pela madrugada, eu estava num lugar muito grande, tinha muita, muita, muita gente, e eu estava com o microfone na mão, nessa revelação eu falava, passava o microfone para as pessoas, o que eu vejo hoje, no meio daquela multidão eu via, Deus usando muitas pessoas, levantando-se muitas pessoas, essas pessoas eram acusadas por Deus, eu via a vida sendo transformada, via a cura, nessa revelação, eu acordei numa madrugada, passou-se um tempo, e Deus falou novamente, agora é o Pedro da Ordem, estão começando a organizar o evento Vigilhão Cerebrai, e hoje é o que eu vi na visão, né, vocês já conhecem, já parou, já teve a oportunidade de participar desse trabalho, é uma multidão de pessoas, e, com excelência ao Vigilhão, surgiu a oportunidade de eu estar lançando o seu Cerebrai Music, que é a gravadora, aonde eu fiz a primeira gravação, que foi da cantora Rejane, fica de pé Rejane, hoje nós temos as nossas lojas a Cerebrai também, né, então quando gravamos Rejane, começamos a avançar lá no meio que depois já tinha essa linha, e eu falei, eu tenho uma nova proposta para esse meio, porque a música pentecostal, em algumas igrejas, elas não eram muito aceitas, ou não é muito aceita ainda, em algumas rádios, não toca música estilo pentecostal, então hoje, a gente, eu tenho uma proposta nova, eu vou correr atrás disso, e vou quebrar esse protocolo, e vou lançar a música pentecostal, assim, com muita força, vou criar os eventos, vou fazer os eventos pentecostal, e vou começar a lançar os cantores, então, essa coisa sempre foi, aí veio a Rejane, depois veio o Alex, o Alipé Alex, o Alex Gomes, veio também nessa pegada, e com ele, posso sentar, então eu apostei, acreditei no cantor Alex Gomes, hoje, o Alex, tem, aí, tem que ser desgravado pela Cinebra News, que tem o nome já conhecido, já bastante no estado do Rio de Janeiro, fora do estado, né, a gente vê que, realmente, a música, ela tá, o Vitor Gomes, ela tá entrando nesses segmentos que as rádios, hoje, estamos procurando, pra dar entrevista, a rádio, hoje, procura a gente, pedindo matérias, nossos cantores, os sites, blogs, todos pediram, então, o que acontece? Realmente, estamos quebrando esse protocolo, temos que saber que gostar, mas nós separamos aqui, os cantores, que estão, realmente, lançando os temas agora, dentro desses mesos de 2014, e já está aqui conosco, o Zé Carlos, o Zé Carlos. Boa tarde a todos, a paz do Senhor, bem, queridos, eu glorifico a Deus essa tarde, por essa oportunidade aqui, tá com os irmãos, amigos, eu tenho aqui uma família, né, a família Cinebrae News, e, como já foi dito aqui pelo José, a gente está no nosso segundo trabalho, que tem o título Sol do Grito, esse é o nosso segundo trabalho, já temos o primeiro, e Deus, Ele vem, assim, nos presentear com esse nosso segundo trabalho, que é um trabalho bem elaborado, foi um projeto que a gente, na verdade, elaborou com oração, com muita busca, com muita intensidade, e, acima de tudo, profissionalismo, né, que eu glorifico a Deus pela exigência do nosso líder, Joel, Joel é uma pessoa muito perfeccionista, e isso, na verdade, tem beneficiado o nosso trabalho, né, esse nosso segundo trabalho foi feito, produzido pelo nosso amigo Edmilson, que está presente ali também, quero glorificar a Deus pela sua vida, porque a gente teve a oportunidade, não somente apresentar o nosso forró, né, nosso corinho de fogo, como também uma canção, que agora ela é faixa, você me fala agora, é a faixa de número 6, que tem por título Sol Milagre, e essa música, ela nos deu a oportunidade de fazer o nosso primeiro videoclipe, né, pra glória de Deus, acho que com menos de um mês lançado no YouTube, já tem quase 2 mil visualizações. agora quem me viu e quem me vê, vai ter que se calar e entender, que o meu Deus é o Deus do impossível, quem disse que o meu Deus não tem poder, vai ficar envergonhado pra aprender, que o crente que é fiel, é um milagre, sou um milagre, sou um milagre, de onde vim, e hoje como eu estou, sou um milagre, amém? Deus abençoe-se.